Bora, TVC já está no ar, então a gente começa já falando do setor policial. Veja só, porque o número de incidência de violência, na verdade, contra a mulher aqui em Três Lagos, aumenta. Já não é mais segredo pra ninguém. Agora, aconteceu uma agressão dentro da UPA? É isso mesmo, Rodrigo Lucas? Pois é, Israel, a gente fala bastante sobre agressões contra mulheres aqui em Três Lagos e ontem mais uma agressão foi registrada, dessa vez na unidade de pronto atendimento aqui de Três Lagos. A vítima, a mulher chegou até a unidade de pronto atendimento alegando que o seu ex-marido teria agredido ela com uma coronhada na cabeça com um revólver. O que aconteceu? Foi acionada a polícia militar, a polícia militar foi até o local e lá ela disse aos policiais que estava tomando um banho na ocasião e aí o seu marido chegou alterado dentro de casa e acabou desferindo, então, coronhadas na cabeça dela. Armado, ele inclusive a ameaçou, segundo a polícia militar, ela foi atendida na unidade de pronto atendimento e logo em seguida a polícia realizou buscas ali por intermédio da força tática, próximo ali à unidade de pronto atendimento, porém, esse indivíduo que praticou essa ação, ele não foi encontrado. E não é de agora, né, Israel, que nós estamos falando, debatendo sobre esses casos que vem acontecendo aqui em Três Lagos, casos de agressão contra as mulheres. Israel, volto com você aos estúdios.